O que significa medir Jerusalém? Este é um ato simbólico e garante que Jerusalém seria reconstruída e a reconstrução de Jerusalém está apontando para a redenção desta nação, quando finalmente Deus traria juízo sobre as nações que mantiveram seu povo no cativeiro. Obviamente, esta é uma profecia condicional que o profeta Zacarias apresenta. A melhor promessa deste capítulo, o capítulo 2, está no versículo 10 e diz assim Eu habitarei no meio de ti. Se a nação escolhida tivesse sido fiel a Deus, a promessa é que o próprio Deus habitaria com o povo, o que traria tremenda glória para esta nação. Mas Israel foi infiel e esta promessa foi transferida para o Israel espiritual que aguarda a gloriosa Nova Jerusalém, como diz Apocalipse, capítulo 21. Deus quer habitar com você e comigo agora e Ele quer fazer isso de forma espiritual. Para tanto, precisamos manter relacionamento de proximidade com Ele. E como fazemos isso? Enquanto a presença de Deus não é visível entre nós, qual deve ser a nossa postura? Verso 13 Cale-se Ou seja, aguardemos com temor e reverência. Em breve, Deus vai se manifestar. Bençãos para você no dia de hoje.